Uma brincadeira inofensiva que pode levar até a morte. Quem nunca, quando criança não tomou banho de chuva, não brincou na enxurrada, ou então tomou banho na calha, na bica da casa quando chovia muito. Mas temos que tomar muito cuidado. A Secretaria Estadual de Saúde alerta para o possível aumento dos casos de leptospirose após as fortes chuvas e temporais que ocorreram no Tocantins. As autoridades de saúde recomendam que as pessoas que tiverem contato com água ou lama de enxurrada e apresente febre associada a dores de cabeça ou musculares devem procurar rapidamente uma unidade de saúde mais próxima para evitar os casos graves da doença e até mesmo o óbito. Anderson Brito é biólogo da Vigilância Sanitária e alerta os riscos para a saúde da comunidade e os principais responsáveis pela transmissão da doença, que são os roedores urbanos. Manter a residência sempre limpa para evitar que os ratos venham para a sua residência. E evitar entrar em contato, principalmente nessa época de chuva, encontrar em contato com água que ficam acumuladas que podem estar infectadas com a urina dos ratos e de outros animais também. A leptospirose é uma doença, é uma infecção aguda que é provocada por uma bactéria do gênero leptospira. Então essa bactéria fica na urina, principalmente dos ratos. Então evitar o contato diretamente com os ratos e também contato com a água que possa estar infectada com a urina dos ratos. Segundo ele, deve-se evitar qualquer contato com a água de enxurrada, principalmente se estiver com algum ferimento pelo corpo. Evitar esse contato porque você não sabe se essa água está ou não infectada. Então evitar o contato já é a primeira coisa a se fazer para evitar a doença. Você não vai saber se está ou não infectada, mas pode estar. Então evite contato com essas águas para que será mais fácil evitar a contaminação. Anderson esclarece que a doença é grave e deve ser evitada a qualquer custo. Mas caso apareçam os sintomas, que procurem unidade de saúde mais próximo, rapidamente. Um dos sintomas é principalmente uma febre, febre bem alta e repentina. Pode provocar também dor de cabeça, dor muscular, principalmente dor na panturrilha, na batata da perna, dor no tórax, cansaço, desidratação. Aqui em Palmas pode ser feito em qualquer unidade de saúde. Você sentindo os sintomas, sintomas parecidos com esses que eu falei, você pode ir diretamente na unidade de saúde que é a porta de entrada para fazer os primeiros diagnósticos. O biólogo enfatiza ainda a importância de difundir o assunto com a sociedade e conversar abertamente com as crianças, pois a doença deve ser evitada. Caso o diagnóstico seja realizado, o tratamento deve ser bem rápido. A gente aconselha os pais a evitar, não deixar as crianças entrar em contato com essa água. Se for tomar banho de chuva, estar principalmente calçado, e evitar estar rolando pela enxurrada, deitando, principalmente essa água de enxurrada ou água que fique parada, acumulada. Não deixar a criança estar em contato com essas águas.